O autor na praça Muita gente encontrava o Plínio pelos caminhos, mas quando criamos o autor na praça, uma ideia coletiva, Mozart Benedito, Fred Maia, Marcelo Max, um grupo, propôs aqui que abrisse um espaço para escritores, para esse movimento da literatura. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Da solidez, da solidão, da lucidez, da solidão, com vocês. Da solidez, da solidão, da lucidez, da solidão, da lucidez, da solidão. Medo, eu tenho medo Da solidez, da solidão Da lucidez, da solidão Da altivez, da solidão De dar vez, da solidão Medo, eu tenho medo Da solidez, da solidão Da lucidez, da solidão Da solidez, da solidão De maltratar teu coração De ver se vê morena, vê se vale a pena De ver se vê morena, vê se vale a pena Abrir um beijo no meu coração 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 E ver se vê morena, não me deixa em cena E ver se vê morena, não me deixa em cena No palco da solidão No palco da solidão É meu palco da solidão É meu palco da solidão Miedo, eu tenho medo Miedo, eu tenho medo Miedo, eu tenho medo E agora, da solidez, da solidão Da lucidez, da solidão Da solidez, da solidão De maltratar meu coração E ver se vê morena, e ver se vale a pena E ver se vê morena, vê se vale a pena Abrir um beijo no meu coração 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 Com vocês? Abrir um beijo no meu coração Abrir um beijo no meu coração Abrir um beijo no meu coração E vê se vê morena, e vê se vê morena, e vê se vê morena, não me deixa em cena No palco da solidão, no palco da solidão, agora vocês No palco da solidão, no palco da solidão, no palco da solidão No palco da solidão, no palco da solidão Miel, eu tenho um louco, miei, eu tenho um louco Miel, eu tenho um louco, miei, eu tenho um louco O poema que eu vou falar agora se chama Faz Sina Faz Sina É de autoria minha mesmo Enxergue esse som Enxergue esse som Que é como um pássaro que voa no fundo do mar Ou como um peixe a flutuar no ar Respirando luz solar das estrelas Surfarem das sonoras Como é bonito vê-las ao quebrar Poder saborear o gosto da água cristalina Ao cair pra cima Deitar e repousar na porta bamba Com toda tranquilidade Na mais Pura adrenalina Ensina-me o que eu já sei A face da minha mente já te revelei Com o que te surpreende Com o que te surpreende nunca me espantei São frases que eu ainda nem criei Acima do que não se pode ser Acima do que não se pode ser Fascina o que não se possa ver Assina o que não se possa ler Assina o que não se possa ler Assina do que pode acontecer Fascina Faz Sina É como voltar no futuro do presente escuro Respirando mais puro ar poluído Diluído no pulmão do planeta Um lado bom só com luneta para encontrar O ecoar da trombeta quando ofuscar Realidade perfeita brilhará Como se fosse a cauda de um cometa que estará Apontada A ponta de minha caneta ficará Registradas as ideias de mais um louco careta De mais um louco careta Acima do que não se pode ser Fascina o que não se possa ver Assina o que não se possa ler Assina do que pode acontecer Fascina 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 Obrigado Obrigado Hoje quando eu acordei Deu vontade de cantar Senti saudade de mim E comecei logo a sonhar Eu sonhei com coisa boa Mas nesse governo à toa Nada vou realizar E para esquecer o tédio Eu decidi ironizar Fazer graça nessa vida Para poder continuar Bibi água na torneira Pois na minha geladeira Nada tinha para tomar E se você quer ver fartura Mas fartura de montão Passe lá na minha casa Para ver a situação Lá farta açúcar granel Dinheiro do aluguel E dinheiro da condução Uma vez até me disse O meu amigo Sirideu Aqui farta educação Nobre camarada meu Nessa terra Farta tudo Trabalho Brilho Estudo Só não farta É fariseu E no meio dessa fartura Vive a gente O professor Sonhando Feito criança Fazendo o nosso labor Conduzindo ensinamento Mas veja o sofrimento Que a fartura nos pregou Nessa terra de fartura Pode fartar o que for Só não quero que farte Em cada educador Lute em honestidade Justiça e lealdade Defendendo o seu valor Que país maravilhoso Meu amigo eleitor Viva o nosso congresso Deputado e senador Parabéns grande nação Depois dessa eleição A fartura começou O voto foi decisivo A fartura apareceu Farta emprego O trabalho Outro dia renasceu Farta toda a nossa vida Farta até a nossa comida E na fartura Farto eu Nessa terra Tudo abunda Meu povo Preste atenção Só não abunda O salário Do honesto cidadão Abunda Abunda na rua Tá todo mundo na sua E viva a corrupção E abunda na televisão Muito obrigado Eu quero também Declamar um poema Do Chico Que chama-se Presepada de menina Todo mundo vira santo Depois que cai na idade Mas ninguém lembra o que fez No tempo da mocidade Eu mesmo conheço gente Que inventou de ser crente Depois de ter afrontado Meio mundo de maldade E com vergonha da verdade Quer esconder o passado Pedro Quengo Malazarte João Grilo E Cancão de Fogo A vista de muita gente Não perderam nenhum jogo Por isso eu não incrimino Presepada de menino Que eu fui criança também E sei o que menino faz Longe da vista dos pais Sem cabresto E ninguém Ainda hoje eu tenho as marcas De uma sua que levei Por causa de tia Joana E de uma que lhe aprontei Veneno de caninana Perdi a patia Joana Em todos os cinco sentidos Ficou velha E não casou Mas o mundo lhe arranjou Uns dez ou doze maridos Pra falar da vida alheia Nasceu privilegiada Gasguita Na venda grande Cachecha Malajambrada Maga que só um pavio A casa cheia de fio Que arrumava no xodó Como acabei de dizer Nunca casou Pra não ter Direito Marido só O mundo não dá o oito E pior que tia Joninha Tinha o terreiro Quaiado de peru Pato e galinha Mas não vendia nem dava E se a raposa pegava Um frangote Ou um capão Tia Joninha esbravejava Bati o pé E jurava Que tinha sido irmão Eu tava com doze anos Quando eu vi meu pai contar Que ouviu dizer Que em cinquenta O mundo ia se acabar Quando faltava dois meses Eu não pensei duas vezes Chamei Ana e disse a mana Mana, prepara a cozinha Que eu vou ver uma galinha Na casa de tia Joninha Vai ver galinha Por que se você não tem dinheiro E tia não dá nível de criação Do seu terreiro Só falta ser brincadeira É não Amole a peixeira Pegue o sal Lague a panela Bote água Pra beber Que hoje nós vamos ter galinha de cabideira Botei o pé Botei o pé na estrada Cheguei na casa de tia Bati na porta Ela veio e perguntou O que eu queria Aí eu fui lhe dizendo É que os rádios estão falando Que o mundo vai se acabar Sexta-feira Uma hora E como eu gosto da senhora Vim correndo lhe avisar Estão dizendo Que uma estrela maior Do que uma serra Vai cair Vai queimar Tudo que tem Sobre a terra E as pessoas Fuxiqueira Malcarata E trambiqueira São as primeiras da frente E tem mais Estão avisando Que quem quiser se salvar Reze pra que essa estrela Vá cair dentro do mar E depois Com a pobreza Reparta toda a riqueza Ou bem mal adquirido Senão a volta é pesada São Miguel Vai dar lapada Do braço Ficadoído Vixe Maria Meu Deus Não diga isso Menino Zefa Abra oratório Forra a mesa Tira o hino Como não sabiam ler Me botaram Pra fazer a vez Do religioso E o meu livro De oratória Foi a capa Da história De um pavão Misterioso Comecei dizendo assim Vamos rezar Minha gente Pra que essa estrela De fogo Não cair no continente E pras três noites De escuro Não ser um golpe Tão duro Pra nossa população E quem recorra Bando Partiu Que tá sobrando Pra ganhar a salvação Faz pena Faz pena ver se acabar Tanto guiné e capão E tanta gente Com fome Sem ter direito A um pão Tanto guiné Tanto pato Tanto ganso Bico chato Tanta galinha pedreiro E a dona Tão carinhosa Tão carinhosa Tão amada Tão bondosa Perder tudo De uma vez Tia Joana Olhou pra mim E disse Pode parar Já que não tem jeito Mesmo E o mundo Vai se acabar Faça o que achar Melhor Pegue Venda Leve Se tudo Se tudo Vai virar pó Guardar criação Pra que Peguei Três galinha gorda Um frangote Um capão Um guiné E dois marrecos E o galo De estimação E botei dentro De um balaio E parti rato Com um raio Rasgando Uma nuvem cheia E às custas De Tia Joana Durante aquela semana Houve festa Na aldeia Mas quando chegou o dia Do mundo se acabar Tia Joana apareceu Com vontade de brigar Fervendo igual Coca-Cola Me suspendeu pelas golas E me responsabilizou Por suas perdas e danos Morreu com mais de cem anos E nunca mais Me abençoe Tio Pedro Obrigado Tio Pedro E no compasso dessa dança Bate na bota do chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bate um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na sola da mão É na sola da bota É na palma da mão Bate um sorriso na cara E mande embora a solidão É na palma da mão E nos contos de dançar Bate na bota do chão É na sala da bota É na sala da bota E na palma da mão Bate um sorriso na cara e manda embora a solidão Bate um sorriso na cara e manda embora a solidão Obrigada, obrigada Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendia Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas E fosse um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas vilas, nas filas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir seus poetas de campos e espaços Suas oficinas de florestas Seus deuses da chuva Bona América de Áfricas utópicas Do mundo samba Mais possível o novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam Na sua garoa E novos baianos te podem curtir uma boa E os novos baianos te podem curtir uma boa O que é que é que é que é? Eu acho que é uma garota onte de contato Tirem esse lixo da minha frente Metam-me em gavetas essas emoções Fora políticos, literatos, comerciantes pacato Tudo isso é a letra que mata E não o espírito que dá vida O espírito que dá vida Neste momento Sou eu Hum! Chucky-chucky-chucky-chucky-chucky! Cheap! 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 Chipe 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 A gente precisa de uma coisa Chipe 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 Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 www.opusdei.com.br Deus te abençoe! Ei, Trey Hammond, Baxituri? Trey Hammond? Sou sem começo e final É nasço de era em era Eu sou o tempo que gira O grande giro da espera A luz do sol e da lua Justiça que nunca erra Sua eterna semente Todos os seres da terra A voz de Gita acende as estrelas No céu do teu coração Tá tudo escrito no livro da vida É só prestar atenção A voz de Gita acende as estrelas No céu do teu coração Tá tudo escrito no livro da vida É só prestar atenção Sou o teu anjo da guarda O teu refúgio em teu lar Eu sou a pedagogia Me chame se precisar Sou todas as religiões A minha mente criou Seja qual for o teu caminho Seja qual for o teu caminho Tu chegarás onde estou A voz de Gita A voz de Gita acende as estrelas No céu do teu coração No céu do teu coração Tá tudo escrito no livro da vida É só prestar atenção É só prestar atenção É só prestar atenção É só prestar atenção Livro do mal da guerra Outros que pedem pra terra Paz, amor e harmonia Terra, fogo, água e ar E segue psicologia Dramática, matemática Porta e metacologia Das plantas, dos animais Que todos os minerais Folclore e ecologia Valeu! Crianças, jovens e adultos O livro é uma luz Se engrandeçam na riqueza Que a leitura produz Livro da ressurreição Livro da evolução Do legado de Jesus De alta judôestima De tática ou literatura Romances, biografias Operas da arquitetura Os da história da arte Outros que falam de marcas Ciência e arquitetura Da educação infantil A terra e do docência Os livros são universos Atiçam nossa vivência Pois exala da leitura O perfume que é gordura Sempre a nossa eficiência Hoje na oleira é viver Abaixa a dimensão É a leitura na vida A vida e a evolução Enxergar sem saber ler É o mesmo que viver A sombra da escuridão Agora todos nós Numa voz só, tá? Palavra por palavra Na leitura Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Na leitura encontro asas Prazer, força pra voar Em qualquer cosmicidade Eu faço o meu ser pousar Um livro ao meu transporte A leitura ao passaporte Direito de conquistar Silêncio O sambista tá dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando entardeceu Escola Eu peço silêncio de um minuto O Deus chega e a Benedito está de luto Porque o apito e o bocado não emudecer Em qualquer momento É a meditação Eu peço silêncio de alguém